Elias acabara de passar por uma experiência no topo da montanha, ao derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Fogo desceu do céu, o povo de Israel reconheceu o Senhor e os falsos profetas foram todos mortos. Mas essa experiência foi seguida por um episódio de medo e fracasso na vida de Elias. O profeta estava com medo e fugiu da rainha Jezabel para salvar a vida. O motivo é esclarecido em 1º reis, no capítulo 19, do verso 1 ao 2, que está escrito Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matou todos os profetas à espada, Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo Assim me façam os deuses e muito mais, se eu não fizer a tua vida como a vida de um deles amanhã a esta hora. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal, nenhum conteúdo como esse. Se inscreve no canal e ative as notificações e vamos aqui continuar esse vídeo abençoado. Essa ameaça de morte fez com que Elias fugisse de um dia de viagem para o deserto. A certa altura, Elias ficou tão desanimado que desejou morrer e pediu que morresse, dizendo Basta agora, ó Senhor, tira minha vida porque não sou melhor do que meus pais. Em resposta, o Senhor enviou um anjo para trazer comida e bebida ao profeta antes e depois de ele dormir. Depois do descanso e alimentação, Elias fez uma jornada de 40 dias até o monte Oreb, para se encontrar com o Senhor. Lá, o Senhor perguntou a Elias porque ele havia fugido para um local tão remoto. A resposta de Elias está dizendo, os israelitas rejeitaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora eles estão tentando me matar também. Elias se via como o único defensor do nome de Deus de Israel. Jezabel parecia estar vencendo a luta e Elias havia fugido. Durante sua conversa com Deus no Oreb, o Senhor deu a Elias três tarefas importantes. Primeiro, Elias deveria ungir Azael como rei da Síria. Em segundo lugar, ele deveria ungir Jeú como rei de Israel. Terceiro, ele deveria ungir Eliseu como profeta para tomar seu lugar. Esses líderes ajudariam a desviar Israel do mal, da adoração dos ídolos e facilitariam a destruição total da linhagem perversa de Acabe e Jezabel. Em primeiro rei, capítulo 19, no verso 17, está escrito E aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E aquele que escapar, Eliseu, matará a espada de Jeú. Então Elias havia desferido um golpe mortal na adoração de Baal em Israel. E os três homens que Elias ungiria, removeriam os vestígios restantes dessa forma particular de idolatria. Além disso, Deus ofereceu uma importante palavra de consolo a Elias durante esse tempo em que o profeta se sentia tão só. Deus disse, ainda deixarei sete mil em Israel. Todos os joelhos que não se curvaram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Elias pensava que era o único fiel ao Senhor e sentiu grande consolo em saber que milhares de outras pessoas nunca se curvaram a Baal. Então é isso pessoal, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Deixarei para você aqui no primeiro link da descrição. Como eu sempre deixo, curso de Baixarel em Teologia sem mensalidade. Mais de 70 matérias para você poder estudar e se aprofundar na Palavra de Deus. Você recebe na sua casa Certificado Histórico e Credencial. É o melhor curso de Baixarel em Teologia que eu já pude conhecer aqui na internet. Clica no primeiro link da descrição para você conhecer. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Apoio 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 Obrigado.